Atirei o pau no médico, mas o perito não morreu, riu, riu. Pessoal, violência não dá certo. E o pior é que você ainda vai acabar pagando por isso. Vai ser responsabilizado criminalmente. E você, que é contribuinte, o dinheiro vai sair do seu bolso. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se vocês ainda não são inscritos, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Lembrando que a informação é a nossa única arma. Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos saibam o que está acontecendo e não sejam pegos e desprevenidos. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osir Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Hoje é sexta-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro de 2020. A violência, como eu disse, não leva a nada e ainda vai sair dinheiro do bolso do contribuinte. Ante a omissão do INSS em dar condições de segurança no ambiente de trabalho, a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o direito a um médico perito da Previdência Social agredido com uma faca em seu consultório. Ele deve ser indenizado por danos morais, ou seja, o dinheiro vai sair do Estado, você vai pagar por isso. Consta aí dos autos que o servidor, durante o período de trabalho, foi esfaqueado na perna por uma segurada após a suspensão do benefício previdenciário que ela recebia. Resumindo, não resolveu nada para ninguém. Em decorrência da agressão, o autor necessitou ser submetido a procedimento cirúrgico de emergência. Em apelação contra a sentença do juízo da 16ª Vara da Subsessão Judiciária do Distrito Federal, o requerente sustentou que o INSS deveria ser responsabilizado pelo ocorrido por não ter disponibilizado as condições mínimas de segurança para o desenvolvimento do trabalho, o que ensejaria a indenização por danos morais. Ao analisar a questão, o relator juiz federal convocado, Caio Castagini Marinho, destacou que a omissão da autarquia, a omissão do INSS em promover a segurança dos servidores configura negligência do Estado em relação às condições de trabalho dos servidores e, com isso, o dever de indenizar o apelante pelos danos morais sofridos. O INSS não tem dinheiro e ainda vai ter que indenizar os outros agora. Segundo o magistrado, foram juntados aos autos diversos relatos de agressões sofridas por outros médicos peritos em diversas agências do INSS pelo Brasil afora e notícias veiculadas pela imprensa acerca da falta de segurança das condições de trabalho precárias dos servidores do INSS. No caso concreto, o autor foi atacado com facadas durante o exercício do seu trabalho e dentro do seu consultório local em que os trabalhadores esperam que haja mínimas condições de segurança, sendo impossível mensurar a angústia e o abalo psíquico porque passa ainda nos dias atuais. Fato ainda acarretou a necessidade de procedimento cirúrgico e a internação pelo período de cerca de uma semana, bem como o afastamento do serviço por três meses, mostrando-se compatível com a fixação no valor de R$ 80 mil a título de danos morais. Foi o que concluiu o juiz federal. A decisão do colegiado foi unânime. O processo é de 2008, no Distrito Federal. A data do julgamento foi 11 de dezembro de 2019. A data da publicação foi publicada no dia 21 de janeiro de 2020. Vou falar o número do processo aqui. É o 2008.34.0032433-2 do Distrito Federal, Justiça Federal de Brasília. Pessoal, não adianta, não vai resolver o seu problema em nada. Procure um profissional para te orientar para que você leve a documentação correta. Em caso de negativa do INSS, é uma oportunidade que você tem de conseguir o seu benefício na justiça. Você está tendo a oportunidade de conseguir, às vezes, o seu benefício de forma definitiva por outros meios. Vamos enxergar, assim, um novo caminho. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Eu peço desculpas aqui pela brincadeira que a coisa é séria. Então, compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. E, é claro, para que elas fiquem informadas, já se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar na informação, para divulgar a informação. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.